Na verdade, nós temos uma equipe de 10 pessoas trabalhando no projeto Expedições como um todo, no programa de televisão. O programa vai pronto. Não existe nenhum tipo de interferência. Felizmente, as televisões, quando nos convidam a colocar programas no ar, elas confiam na nossa equipe. É a equipe que faz as reuniões de pauta. Nós trabalhamos muito com instituições científicas e universidades de outros estados. Isso estou falando em relação ao Brasil. Nós fazemos uma pré-produção, mas a gente só vai para os lugares quando tem um bom material, quando a gente está bem fundamentado, quando a gente lê bastante a respeito das regiões, para a gente se sentir à vontade em fazer uma documentação profunda dessa região. Então, toda a parte de criação, desde a pauta até a finalização, é nossa. É da RW Vídeo, que é a minha produtora.